Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo novamente ao meu canal E hoje o tema vai ser saúde na aviação Hoje vai ser um vídeo mais amplo, dando uma resumida Numas coisas que eu acho que vocês não fazem ideia Que acontece quando você vira comissário no seu dia a dia lá no avião O assunto do vídeo de hoje é um assunto que eu quero falar com vocês há muito tempo sobre É um assunto delicado Por que eu falo que é delicado? Primeiro porque é delicado pra mim, porque eu tive muito problema de saúde na aviação E segundo porque ninguém quer falar sobre as coisas ruins Não é verdade? É difícil, né? Falar das coisas ruins Ninguém quer saber, ninguém quer falar E pegando o engate do último vídeo que foi sobre o CMA Que é o certificado médico aeronáutico, se você não viu Vou deixar o card aqui em cima pra você assistir Que é o certificado que a NAC pede pra você fazer os exames Que quer que você tire pra certificar que você está em dia com a sua saúde Pra exercer a função de comissário Só que o que ninguém te conta é o que vai acontecer com a sua saúde Após você virar comissário Você pode pesquisar no Google Você pode falar com o seu médico, o seu clínico geral O médico da família, alguém de confiança Que todo mundo vai falar a mesma coisa O corpo do ser humano não foi feito para estar lá no avião O tanto de horas que ele fica A pressurização da cabine do avião faz muito mal pro nosso corpo Mas muito, muito mal Então eu vou contar pra vocês a realidade de alguns fatos Sobre doenças e problemas de saúde versus a aviação E aí vocês, como sempre, vão ouvir e vão tirar as conclusões de vocês Vão ver se vale a pena ou não E mesmo vocês indo adiante, achando que vale a pena Que vai tentar Vocês vão estar cientes dos riscos que vocês vão correr Do que vocês vão enfrentar E é pra isso que eu tô aqui Pra mostrar tudo isso pra vocês É claro Pra começar o assunto eu vou dar um exemplo Um exemplo que todo mundo um dia já falou sobre Ou ouviu alguém falar Na internet, nas redes sociais Que é um assunto que acontece muito na aviação Que todo mundo reclama, por exemplo Que vê uma senhorinha, um senhorzinho embarcando Colocando a mala pesada no bin lá em cima E a comissária não ajudando A comissária não fazendo nada Quem nunca, a gente me fala Quem nunca ouviu alguém reclamando disso De que a comissária não ajudou com a bagagem De que a senhorinha sofreu sozinha Que um passageiro que teve que ajudar Alguém já ouviu falar sobre isso Com certeza Então vamos pegar desse ponto O comissário, ele deve ajudar? Deve, claro que ele deve ajudar Mas não só o comissário Isso é uma coisa de educação nossa Eu só tô na rua Eu vejo uma senhora carregando sua cola pesada Eu vou ajudar ela Isso é normal, tem que ser feito Porém, ninguém sabe o que cada comissário passa O que cada comissário sofre O que cada comissário tá passando no momento Por exemplo, numa situação dessa Se a comissária fingiu Dizem, né, que não viu Será que ela fingiu que não viu mesmo? Ou será que ela não podia ajudar? Eu já passei situações Eu tenho duas escolhoses Eu tenho escolhose em C e escolhose em S E também tenho uma romputura Num tendão de um tornozelo Meu tornozelo esquerdo Ou seja, eu tô da f*** Mas enfim Os passageiros não sabem desses nossos problemas de coluna Se eu tô com uma crise na lombar Eu não consigo baixar no chão Não consigo pegar uma coisa no chão Eu já tive crise de lombar na aviação Que eu tive que arrumar o trolley E na hora eu tive que trocar a função com outro comissário Porque eu simplesmente não conseguia baixar Para mexer nas gavetas Então pensa se essa comissária não tá com problema na lombar Se tá com uma crise de escolhose Que massa de coitadinha Que eu não tenho pena de ninguém Pode ser que não, ok Mas não é esse o ponto do vídeo Porque assim, você vai fazer o seu voo Você saiu de férias Você tem, sei lá, pro Nordeste Vamos lá pra Fortaleza Oh, terra boa Vamos curtir Fortaleza Então você pega o seu voo de ida Depois de 15 dias 20 ou até 30, né Olha que benção Você volta com o teu voo de volta Então normalmente uma pessoa que não é comissário Ela voa com que frequência? 3, 4 vezes por ano? Fim de semana às vezes pega um feriado Viaja, tá? Até mais Mas 5, 6 vezes por ano pega um avião E cada vez que pega um avião É um acontecimento Então a pessoa entra no avião A pessoa senta na cadeirinha Aí a pessoa começa a observar Que legal, tô no avião, não sei o que E aí vê o tiozinho tentando colocar a mala Sofrendo Fala, nossa, né? Essas comissárias que não ajudam Pra você que tá sentadinho naquela cadeirinha É um evento É uma vez por mês No máximo Entende? Mas pra gente, pra comissária São 5 vezes por dia É verdade Então são 5 vezes ajudando com bagagem Então vamos dizer que cada voo tem 3 a 4 senhorinhas com bagagem Então são 5 voos com pelo menos 3 senhorinhas ou senhorzinhos com mala pesada 3 vezes 5, 15 Então são 15 malas pesadas que você tem que ajudar a levantar por dia Que merda, hein? Então isso é só um exemplo do que Da atenção que você precisa dar pra sua saúde E não é só com peso de bagagem que o comissário tem que ajudar Tem que ajudar, por exemplo, com passageiros muito idosos ou de cadeiras de roda A cadeira de roda, ela não vai no voo Então o que que acontece? A gente tem que tirar o passageiro da cadeira de roda deles e colocar no assento Quem faz isso? Você, meu amor Você com a chefe de cabine Ou o chefe de cabine pode delegar e pedir Auxiliar 1, auxiliar 2, por favor, façam essa tarefa Então você vai ter que pegar a pessoa Com todo o cuidado do mundo, óbvio E colocar na cadeira Às vezes é a primeira cadeira, primeiro assento Sim, na maioria das vezes é Mas cadeira preferencial, não vou, meu amor É até a quinta fileira Então se for até a quinta fileira Imagina o perrengue pra carregar o senhorzinho A senhorinha Ou aquela pessoa com dificuldade motora Pra chegar até a quinta cadeira Fora as bagagens que você tá ajudando a colocar lá em cima Beleza, daí Serviço de bordo Vocês têm noção do peso que é um trolley? Não Acho que vocês não têm noção É um negócio de ferro Grande, tá? Cheio de bebida dentro Então é cheio de líquido Aí é cheio de comida O negócio é pesado Gente, é pesado Eu tô falando pra você que é pesado Enfim, então você tem que fazer todo o trolley carregar Inclusive, gente Quando é ponte aérea Rio-São Paulo Que você começa o serviço de bordo O avião ainda tá subindo Tem o peso do trolley voltando contra você Ou você tá lá na frente Você tem que puxar o trolley contra o nível do avião que tá subindo E tá assim Então você tá aqui Você tem que puxar o trolley pra cá Você tá aqui Você tem que empurrar o trolley Então vamos lá Você pegou a senhorzinha no colo Você carregou duas, três malas pra cima Você tá lá empurrando o trolley Então esse é um voo Se você fizer cinco por dia É isso vezes cinco Então isso é só um exemplo De dificuldade física que você vai enfrentar no seu dia a dia Seria no caso Desgastes físicos e desgastes muscular Que pode levar você a ter Lesões Desconforto nos ombros e no pescoço Problemas na coluna lombar Isso é o que você desenvolve se você tá ali trabalhando Agora o que você não consegue evitar Que é a sua exposição à pressurização do avião Trancadinho lá no avião todo santo dia Harvard fez uma pesquisa chamada Harvard Flight Attendant Health Study Onde eles falam que o comissário de bordo Tem muito mais chance de desenvolver câncer Do que uma pessoa que não é comissário de bordo Até 50% E se você ainda é comissário há mais de cinco anos Você tem mais chance de ter câncer de pele Por exemplo, o comissário de bordo Ele tá mais exposto à radiação A radiação UV Como eu já dei exemplo de uma pessoa que não é comissário Ela costuma vá uma vez por mês no máximo Então é um acontecimento, é uma coisa aleatória Então não tem preocupação Agora pro comissário que tá ali voando até 9 horas e meia por dia 9 horas e meia dentro do avião É uma mudança, é uma porcentagem muito alta dos riscos Porque a radiação UV da atmosfera Ela causa o câncer de pele A cada 3 mil quilômetros que você sobe Comparado ao nível do mar Aumenta em 15% A exposição da radiação UV E aí junta com vários outros fatores Como por exemplo Mudanças constantes no seu ciclo de sono Porque o corpo precisa ter o sono O bendito descanso Eu tive um problema de saúde Que eu vou contar, mas não é agora Que eu fui no médico Quando eu era comissária E o médico ele descascou em cima de mim Falando o quão mal fazia ser comissário E falava assim Isso não é de Deus Deus não fez o ser humano pra ser comissário Eu fiquei assim chocada no dia que eu vi esse médico falando desse jeito Mas ele tava assim horrorizado Porque ele passou pra mim o quanto ele era contra esse tipo de exposição E ele falou Vocês precisam fabricar hormônios Os hormônios são fabricados nos horários do dia Então você precisa ir da noite Cada um específico Então você precisa dormir Você precisa passar o dia no sol Você precisa fazer vitamina D Você precisa se alimentar nos horários fixos E eu te pergunto Comissária, comissário Vocês se alimentam em horários fixos? Não! Não, vocês dormem em horários fixos? Não! Vocês estão ali durante o dia andando Pegando a luzinha e fazendo a vitamina D? Não! Então assim, de novo Fazendo isso todo santo dia É prejudicial a sua saúde Eu vou deixar aqui embaixo pra você o link da pesquisa Da Heloisa Machado Que ela fez uma pesquisa sensacional E engraçado que eu nunca tinha ouvido falar sobre Quando eu fui pesquisar mais sobre esse assunto Pra contar pra vocês Que eu descobri essa pesquisa dela Que ela fez um estudo com várias fontes Vários outros pesquisadores E hospitais E faculdades Pra poder chegar à conclusão Dessa pesquisa Que é sobre o risco da saúde dos comissários Exercendo a função, né? A profissão Onde ela consta que o trabalho pode gerar Doenças físicas relacionadas ao ambiente de trabalho Essa pesquisa dela foi relatada Por exemplo Que o maior caso de afastamento de até 15 dias de um comissário É ortopedia Então não fala mais nada Acabamos de falar sobre fazer peso De carregar peso De empurrar trole Segundo caso Psiquiatria Eu tô falando da parte física Mas a gente vai entrar na parte emocional Na parte mental daqui a pouco E em terceiro lugar O otorrino Vamos falar também Mas nada, né? Que você tá lá em cima Ouvindo o somzinho do avião Todo santo dia Aquela vibração Do avião E é desse jeito É mesmo E é? Porque é mesmo Você escuta todo santo dia Tem os ruídos das turbinas A vibração do avião Como eu acabei de falar Tem também a exposição De ar ao ar condicionado Baixa umidade Às vezes as temperaturas do ar condicionado Mas são muito frias Isso pode causar pra você Problemas respiratórios Problemas pulmonares Dores de cabeça Dores de ouvido E até Nos piores casos Gente A perda da audição Fora os afastamentos De até 15 dias Tem as DMs Que são as dispensas médicas Eu peguei muitas Gente Eu era até zoada No meu grupo lá Dos meus colegas de trabalho Que vai DM fala com a Ana Fala com a Ana Que a Ana aí tá lotada de DM Que gente Infelizmente é triste Porque DM é atestado médico Só que Começaram a falar DM Que é dispensa médica Então o que acontece Qual que é O campeão De DM Nessa pesquisa Da Heloisa Machado É o otorrino E eu vou explicar pra vocês Num vídeo separado Os problemas que eu tive Que foram Só de otorrino Eu tive barotrauma Nos meus tímpanos Eu vou explicar pra vocês Tudo que eu passei O que eu enfrentei E o que eu tenho hoje Se eu curei Ou se eu não curei Eu vou contar no outro vídeo E fora os problemas físicos Nós temos os problemas psicológicos Que são muitos Gente Mas é muito O que tem de começar Afastado Por crise do pânico Por exemplo Ou até Gente Olha isso Síndrome do esgotamento profissional Parece frescura Né Né Pimenta no óleo Dos olhos dos outros É refresco Segundo pesquisas E estudos O que pode acontecer com vocês São conflitos familiares Gerados por longos períodos De ausência E sem voltar pra casa Muitos dias Gente Fora de casa Pode causar sua sensação De isolamento E solidão Então você imagina Você tá lá Já falei isso em outros vídeos Mas você tá lá Num sábado O dia tá lindo Você tá no hotel Que não tem nada em volta No meio da estrada Seus colegas estão comemorando O aniversário do fulano Do Beltrano Tão fazendo happy hour Tão juntos E você tá lá É bonito É legal no começo É maravilhoso Porque eu tô no hotel Tô aqui em João Pessoa No hotel Eles tão lá Mas como eu falo sempre Gente A falta de rotina Vira rotina E aí você daria tudo Pra estar com seus amigos Naquele momento Mas isso É como eu já falei Você só vai saber A hora que você estiver lá E um dia você vai lembrar Desse meu vídeo Você vai falar bem Que a Ana me falou Empolgante Você tem que estar preparado Pra enfrentar essas crises psicológicas Eu tive minha crise psicológica Foi assim Meu ultimato O trabalho de comissário Pode sim Gerar doenças psíquicas Relacionadas com os aspectos Organizacionais E sobrecarga de trabalho Já falei pra vocês Como funciona a hierarquia Na aviação Então isso Querendo ou não Te desgasta Sim Porque você sempre está ali Hierarquia Hierarquia Você tem que seguir A sua fila Você tem que seguir O seu horário Você tem que estar Atrás do comandante Você tem que Tá Tudo bem Você tem as suas funções Na aeronave Você tem a pressão De estar sempre trabalhando Esperta com a segurança Porque depois do 11 de setembro Aqui nos Estados Unidos Mudou muita coisa Na segurança E agora os comissários Também tem que prestar atenção Você tem que prestar atenção Gente Em tudo que entra Dentro do avião Em todo mundo que entra Nós temos também Gente Às vezes que lidar Com passageiros agressivos E não é lenda não Acontece E muito Como existe gente Mal educada no mundo Mas mal educada Que foi mal educado mesmo Que você fala Gente não é possível Que essa pessoa Ter uma educação em casa Como que isso é possível É mesmo Eu tenho histórias Para contar E eu vou contar Para vocês De coisas assim Que fizeram Não diretamente comigo Comigo aconteceu também Mas eu vi coisas mais graves Com os chefes de cabines Que eu voei Inclusive foi um instrutor meu Nossa ele foi um querido E eu vi acontecer com ele E falei Gente eu não acredito Tem que ter Uma saúde psicológica Um emocional muito forte Para não querer Socar a cabeça do infeliz Mas o cara foi ali Um exemplo de chefe de cabine Por isso até que ele Que era instrutor Enfim O que eu quero dizer É que além disso tudo Você sempre pode lidar Você está lidando com pessoas Você está exposto A situações Que gerem conflitos E você tem que Sempre estar Trabalhando isso E contendo isso E falando novamente Sobre o bate e volta Tem toda aquela pressão psicológica Que você tem 40 minutinhos ali Fazer todo o serviço E servir bonitinho E não derrubar a Coca-Cola No colo do cara E tomar cuidado Porque o outro está sentado No lugar errado Sabe aqueles aceitos Saídas de emergência Que não pode sentar criança Não pode sentar idoso Aí no meio do voo Quando você olha O pai que está sentado lá Trouxe a criança Para sentar do lado Você tem que respirar fundo Com um sorriso nos lábios E lá explicar para o senhor Porque não pode Ele vai falar Por que que não pode? Isso é para você entender Algumas Algumas coisas Que vão acontecer Na sua vida De comissário De comissária Na sua profissão Isso vai acontecer Eu te afirmo que vai Já avisei que vai dar merda isso Mas não quer dizer também Que vai ser ruim São experiências Experiências que você vai levar Para a sua vida toda Faz parte Porque todo emprego Tem um lado bom E o lado ruim Eu sei que vocês vão falar isso Mas você sabia por um acaso De tudo isso que eu te falei? Você tinha uma noção Disse tudo que eu te falei? Então agora você tem Então o link Para a pesquisa da Eluísa Machado Vai ficar aqui embaixo Para vocês lerem Para vocês entenderem Lá tem todos os detalhes Todas as informações necessárias Gente, deixa eu contar Uma coisa para vocês Aqui embaixo Tem um botão do like Que você aperta de graça E quer dizer que você gostou do vídeo Tem também aqui embaixo Para você se inscrever no canal E tem aqui embaixo Agora O meu Instagram Que é de graça também Você me siga lá E acompanha todo o meu dia a dia Todas as questões que eu faço Sobre a vida de comissária Votação sobre o tema dos vídeos E lá você pode também Deixar um direct para mim Que quando chegar lá Sua vezinha Eu vou te responder, tá bom? É verdade E eu espero que vocês tenham entendido O meu ponto De mostrar para vocês Essa realidade Espero que tenham gostado Dessas informações E em breve nós vemos novamente Obrigada por estarem aqui Assistindo mais um vídeo Um beijo E fiquem com Deus Até a próxima E aí